Galera, seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma das melhores experiências para vídeos 360, que é Edendronks. Creio que eu vou ter direitos autorais em cima desse vídeo, mas é um vídeo que vocês não podem perder, é uma experiência muito show que vocês não podem perder. Sério, acompanha comigo aí que vocês vão ver que top que é. Olha que show, essas bolinhas subindo, muito show. Olha que doido, parece aqueles corals de água. Elas tudo aqui assim, fez um, uma pessoa, não sei se é homem ou se é mulher. Agora a gente tá descendo o corpo dela. Olha os peitinhos. Ah, passamos entre a peteca. Oh, muito show, velho. Muito show, ele dançando. Lindo demais, velho, essa experiência. Sério, quem não tem... Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição pra vocês estar dando uma olhada, porque vale muito a pena. E a música é linda, velho. Wow. Olha o gigante aí de novo. Esse é o pianista? Isso. Olha os teclados. Oh, muito show, velho. Não tenho o que dizer. Que experiência sensacional. Nossa, veio aqui na minha cara. Parece que ele não tem pescoço. Parece que a cara dele é tudo junto com o ombro. Olha que doideira, velho. Wow. Olha uma mulher. Olha outra aqui. Olha outra ali. Tô acertado de mulher. Ela tá dançando. Entrei dentro dela. No bom sentido. Porque a galera só faz besteira, né? Essas bolinhas voando, velho. Tinha que ter em todo jogo, velho. Puta que varia. É muito show essas bolinhas que voam. É ela aí, ó. Engoliu. Agora eu tô dentro dela, velho. Olha o peito dela de novo. Agora eu tô subindo nela. Agora é o cara ou é ela sentada? Agora eu já não sei. Eu acho que é o cara porque não tem peito. Não, tá chegando bem pertinho do rosto dele. Não, parça. Lindo dele. Aquela cidade futurista. Olha o cara tocando no piano lá em cima. Ai, que susto, velho. Que susto que eu levei com esse cara aqui. Agora ele tá fazendo a dica que deu uma aqui na minha frente. Cadê o grandeão que tava tocando lá em cima? Tô mandando. Nossa, com certeza é a parte mais doida que tem nesse vídeo. Olha, parece que tá vindo tudo entrando na minha cara esse trem. Que show. Nossa. Esse trem, velho. Nossa, que doido, velho. Vem batendo. Espero que vai acertar a gente. Vocês não tem coça, né? Oh, muito show. Muito show, muito show, muito show, velho. Sem palavras pra essa experiência. Uma das melhores que eu já tive aqui no canal, viu? Oh, destruiu tudo. Essas bolinhas são muito show. Tá bobo. Bom, galera. Essa aí foi a experiência de Edwin Drunks. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo positivamente. Se inscreva no canal. Lembrando, toda vez que for vídeo 360, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Tá? É só vocês clicarem no título, se tiver pelo telefone. E vai estar aí embaixo na descrição. E também, eu posso estar deixando nos comentários aí. Bom, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de